Estamos aqui auxiliando É só o desse cara nessa hora aí, tá? É, isso aí Não, porque eu já solei no meu, na minha versão, entende? E no do Fernando também Mas é isso aí Beleza É só o seu Se você tentou e não conseguiu Meio estranho, né? Se você chorou e me disse Você fica calado na hora Nem mexe a boca, tá? Que é melhor Só no barítono, né? Isso aí Em que momento a gente canta isso? Nos apelos, né? Pra que o povo de Jesus Ele possa atender os apelos do Senhor, né? E tem sido uma grande messa Deus tudo viu Como não iria te acolher O que te formou Quem te fez nascer Os seus olhos lança sobre toda a terra Ele não dormita por todos vela Saiba Que ele é Deus E Deus faz tudo novo De novo Se for do seu querer Junta os pedaços quebrados Faz até o morto reviver Deus faz tudo novo De novo Se for do seu querer Como a primavera vem depois do inverno Certo como o sol que surge após a tormenta Deus faz tudo novo De novo Se a esperança já acabou Só restaram cinzas Nada mais ficou Se o desespero Se o desespero lhe roubou a paz Quando é impossível recomeçar Saiba Deus tudo vê Deus faz tudo novo De novo Se for do seu querer Junta os pedaços quebrados Faz até o morto reviver Deus faz tudo novo De novo Se for do seu querer Como a primavera vem depois do inverno Certo como o sol que surge após a tormenta Deus faz tudo novo De novo Pra você Mas você precisa Confiar Nas promessas que esse Deus lhe dá E pela fé E pela fé as lutas passarão Melhores dias sim virão A frente A frente É só confiar É só confiar Deus faz tudo novo De novo Se for do seu querer Junta os pedaços quebrados Faz até o morto reviver Deus faz tudo novo De novo Se for do seu querer Como a primavera vem depois do inverno Certo como o sol que surge após a tormenta Deus faz tudo novo De novo Novo De novo Deus faz tudo novo De novo Pra você É isso aí Com o limite ou sem o limite Você tem que cantar na hora, cara E cantar a ser animado no Senhor Fazendo diferença para as muitas vidas É isso aí Tchau, tchau Beijo no coração